Tira a peruca dele, tira mais, tira a roupa, tira o casaco, tira o casaco, tira o casaco, agora é a hora de fazer pirraça, então, tira esse aí, pô, tira o casaco, tira esse aí, tira o casaco, tira o casaco, tira o casaco, isso, não, é só tirar a roupa, a caminha se tirar é normal, não tem chicolagem, ninguém tá te fazendo nada, pô, vai aí, sente o colacho, devagar, isso, bota, bota de volta o... não, tem que tirar, tá bom, tira mágica, só um minuto, só um minuto, peraí, é isso, não tem chicolagem Qual é o teu nome? Estão ouvindo a Silva. Qual é a célula? V100.